As cruzadas aqui na TV Com, canal 36 da NET e Via Max. A Copa do Mundo de 2014 rende polêmica ainda em todo o país. A organização do evento promete melhorias em infraestrutura, além de geração de emprego e renda. Mas, por enquanto, o que se vê na mídia é muita desorganização, orçamentos bilionários e prazos vencidos. Será que o comitê e o governo federal vão dar conta de tantos problemas? Como a imprensa internacional está vendo o planejamento brasileiro, a falta de planejamento do nosso país? E o mais importante, passado o evento, qual o legado que deve ser deixado para os brasileiros? O mesmo do PAN, por exemplo? Esse é o assunto, esse é o ponto de partida do Proversas Cruzadas aqui na TV Com, que já está no ar. Você pode participar do debate no e-mail conversas arroba tvcom.com.br O programa também está no Twitter, twitter.com.br conversas tvcom E ainda fique à vontade para bater um papo aqui conosco pelo portal de voz da TV Com. Você dá a sua opinião pelo portal de voz, ligando no telefone 84010385 Você digita a opção 5 e deixa o seu recado. É importante você dizer o seu nome e onde é que você está falando. Se for uma pergunta, por gentileza que ela seja objetiva, o portal de voz da TV Com tem um custo de uma ligação para telefone celular. Não precisa colocar o DDD 48 na frente. O programa tem oferecimento de CENG, em defesa do profissional da engenharia sempre, E queres top, produtos escolhidos a dedo, queres top, no Beira Mar Shopping. Hoje nós estamos na companhia do executivo Geraldo Figueirense, Leonardo Moura. Vem aqui na condição de alguém que lida profissionalmente com o futebol, de um executivo que atua no esporte. O programa recebe também o presidente da FESPORT, que é a Fundação Estadual do Esporte, E representante também do conselho, ele é conselheiro da Associação Brasileira de Gestão do Esporte. O programa recebe ainda o professor Tiago Matias, professor do curso de pós-graduação em futebol na Univale e também na UDESC. E também nós estamos recebendo o Marcos Teixeira, que é diretor de futebol do Figueirense. Temos dois integrantes do Figueirense aqui e o Marcos Teixeira, ele já esteve em seis edições de Copa do Mundo, quatro edições trabalhando na CBF e em duas oportunidades foi por conta própria. Muito obrigado pela atenção de todos, hoje no Conversas Cruzadas na TV Com. Eu quero até começar com o Leonardo. Leonardo, como tu tens uma visão do executivo, do gestor, vamos começar com o fato da semana. Essa mudança na CBF, embora não seja o nosso assunto principal aqui, a gente vai discutir preparativos para a Copa do Mundo, infraestrutura, legado, enfim, mas não dá para a gente deixar de levar em consideração o fato dessa semana, que foi a saída de Ricardo Teixeira na CBF. Isso muda alguma coisa do ponto de vista de uma visibilidade, de uma percepção diferenciada para o mundo, para os investidores, investidores, a relação com o governo federal, a relação CBF-FIFA. Qual é a tua visão sobre tudo isso? Boa noite. Boa noite, Renato, a todos. Eu estou enxergando um processo tão complexo como é a Copa do Mundo. Eu acredito que um movimento como esse não vai alterar tanto os rumos, não, em termos de evento. Não vejo porque existe todo um staff operacional, falando já da questão executiva da execução. Então, claro, o presidente Ricardo Teixeira tem um legado importante na CBF ao longo de todos esses anos. A FIFA realmente, a Copa do Mundo está hoje aí porque veio dentro da gestão dele. Mas eu entendo que em termos de operação mesmo, de evento, Copa do Mundo, acredito que a condição vai continuar dentro do que está programado junto ao governo federal, principalmente. Professor, a sua visão sobre esse tema, muda alguma coisa? A relação CBF-Planalto, relação CBF-FIFA? Na prática muda muito pouco, porque não mexe na estrutura de fato da organização. Então, a mudança, de alguma forma, reflete o estado controverso da organização da Copa. De alguma forma, sai, renuncia, enfim, mostra uma certa instabilidade política, inclusive. Mas não penso que vá afetar a estrutura dos jogos, de alguma forma, ou a interlocução do governo com a FIFA e assim por diante. Até porque assumiu o vice, né? Então, assumiu alguém que já estava lá trabalhando a parte das atividades. Não acredito. Presidente da Fesporte, Adalir Pecos Borsati. Muda alguma coisa ou não? Boa noite. Boa noite, boa noite aos companheiros de mesa. Eu penso que dá uma reoxigenada no contexto, né? Como o presidente estava há mais de 20 anos no cargo, eu acho que isso dá uma mexida no grupo que trabalha à frente do futebol. Bom, penso que, vou dizer que ele bloqueasse alguma coisa, mas novas ideias surgirão. Eu acho que dá uma mexida no contexto. E eu acho que isso é uma coisa positiva. Eu tenho brincado com os presidentes de federação dizendo que quem fica mais de 15 anos não é mais presidente, é imperador. Porque, só que as nossas gestões aí tem muitos presidentes de outras federações, de outras modalidades que têm ficado 15, 20, 30 anos. Eu acho que tem 8 anos, tem mais 8. Eu penso que vai ajudar a mexer no contexto todo. Então, eu não digo que é positivo, mas eu estou dizendo que vai mexer com o contexto. E vai assumir o vice, não sei se vai ter outra eleição. Segundo o que eu sei, o vice vai cumprir o mandato. Mas talvez o meu companheiro aqui possa me ajudar em completar o que eu estou comentando aqui. Pois é, eu queria saber do Marcos o seguinte. Pela tua experiência, Marcos, de ter participado de várias formas em 6 edições de Copa do Mundo, 4 vezes pela CBF e 2 vezes por conta própria, nem outras atividades. Legado, legado de Copa do Mundo para o país. Legado de Copa do Mundo para uma sociedade local. Tu acreditas que, pelo andar da carruagem, o Brasil vai ficar com algo depois da Copa? Eu digo, a sociedade vai ganhar. Porque o resultado de campo, convenhamos, para mim não importa muito. O que importa é o que vai ficar do ponto de vista. É para o brasileiro sim, né? Eu não sei, não sei, né? Talvez no imediatismo, enfim, mas o que fica, a meu juízo de positivo, é o que ficou para Barcelona com os Jogos Olímpicos, né? É uma cidade que ficava de costas para o mar, hoje é uma cidade voltada para o mar, tem uma orla fantástica, enfim. Uma cidade que se preparou para, com o final do evento, a cidade ficar melhor para os cidadãos. Ficou um legado, eu gostaria de dizer, vai ficar um legado. Pois é, pelo andar da carruagem, vai ficar um legado para a sociedade brasileira? Boa noite. Boa noite. Eu não tenho dúvida que vai ficar. Obviamente vai ficar atrasado. Tudo que vai ficar de legado, talvez não fique pronto a tempo. Acho que as pessoas também precisam lembrar o seguinte, a Copa é a Copa do Mundo da FIFA no Brasil 2014. Então, a Copa do Mundo é da FIFA, na verdade a Copa não é do Brasil. A Copa é um evento da FIFA, quer dizer, a FIFA é a dona do negócio. Então, para a FIFA, que sabe muito bem fazer a Copa do Mundo, já está tudo muito bem planejado, tudo muito bem pautado e todas as questões foram apresentadas com antecedência. Acho que o que faltou, principalmente, não é planejamento, é a execução do planejamento, que, obviamente, é um problema que o Brasil tem em todas as suas frentes de infraestrutura, como aconteceu no PAN, como acontece com estradas, com portos, com aeroportos. Então, acho que as pessoas têm que ter claro isso aí. A Copa era para ter sido um evento privado e se tornou absolutamente público, porque no momento que se planejou a Copa lá, há quase cinco anos atrás que o Brasil recebeu, havia todo um contexto no mercado de investidores que queriam fazer a Copa no Brasil e criasse a infraestrutura privada. Mas o dinheiro acabou com a crise americana, e a Copa, vamos dizer, passou a ser praticamente 98% com o dinheiro público. Então, isso mudou totalmente o perfil da Copa do Mundo. Obviamente, a FIFA sabe o que tem que ser feito, e desde o início isso foi colocado. Eu acho que o que vai faltar é a execução do planejamento apresentado, porque está sendo executado em atraso. Então, a gente vai ter aeroportos melhores, apesar de que eu acho que no Brasil não resolve fazer reforma de aeroporto. Basta ver como foi na África do Sul, que eu estive lá no aeroporto de Johannesburg, e é simplesmente fora do comum, da 3 de Cumbica. E foi feito para a Copa do Mundo. Então, o legado vai ficar, mas o legado vai ficar atrasado, como sempre. Provavelmente, depois da Copa ter terminado. Os estados vão ficar prontos, a FIFA sabe fazer a Copa do Mundo, vai chegar aqui com o staff dela, e vai fazer a Copa do Mundo acontecer. Acho que o que vai acontecer, talvez, sejam a logística, as condições, e o legado atrasado, e, obviamente, o custo desse legado, que é o que tem que ser discutido. Eu gostaria de comentar três temas que eu considero importantes num evento. Eu acho que tanto na Copa do Mundo, quanto na própria Olimpíada. Primeiro, cultura esportiva. Cultura esportiva? Cultura esportiva. Nós vamos aprender muito de esporte, e vai se falar muito em esporte. Inclusive, nos veículos de comunicação, os espaços vão ser aumentados, tudo isso. E eu diria muito mais, na gestão esportiva, que é o grande problema do Brasil. Eu dou aula também, universidade, dou aula de marketing esportivo, elaboração de projetos, organização de eventos. A gente sabe o quanto é dificitário esse mercado de profissionais. Então, primeiro, eu coloco a cultura esportiva do Brasil a melhorar. A criança, até a pessoa, vai aprender mais de esporte. Então, chama-se cultura esportiva. E eu digo mais, eu trabalhei na Sardinha há muitos anos, eu sabia que a Sardinha patocinava esporte, que havia uma cultura esportiva nos diretores da empresa. Eles praticaram esporte, eles tiveram uma vivência esportiva, então nós vamos aprender um pouquinho mais nessa área. E isso vai ajudar o Brasil. Segundo, infraestrutura, como foi falado aqui, nós vamos melhorar sim. Eu estive em Brasília, ano passado, e foi apresentado pelo Ministério do Esporte, os investimentos na Copa. Na época, hoje eu não sei, eram 30 bilhões. Esses 30 bilhões eram 6 bilhões para as arenas, isso representa 20% e 24 bilhões no que aeroporto, comunicação, saúde, segurança, transporte. Então, esse legado vai ficar. Santa Catarina perdeu esse espaço. O nosso aeroporto vai ficar pronto depois, porque a prioridade agora é quem vai ceder a Copa do Mundo. Eu hoje até recebi uma missão do secretário natal para ir a Goiás, dia 20, que os estados que não vão ceder a Copa do Mundo vão se reunir para ver o que vão fazer. Aproveitar essa vinda da Copa do Mundo. Então, o segundo ponto, a infraestrutura é indiscutível. Nós vamos acelerar muitas coisas que iam demorar mais. Então, é um ganho do Brasil. E o terceiro, eu coloco que é a questão de negócios no esporte, que é a cadeia entre o turismo e etc. E a visibilidade internacional que o Brasil vai ter. Nós temos que reconhecer isso. Porque quem trabalha com marketing, como eu e outros que trabalham, com mídia, etc., sabe o quanto vale e o quanto o Brasil vai aparecer no mundo. Então, vamos falar. Cultura esportiva, infraestrutura e projeção internacional são três pontos que eu acho que o Brasil vai ganhar e vai ficar como um legado, o retorno que o Brasil vai ter nesse investimento. Bom, Leonardo Moura, Executivo Geral do Figueirense. Leonardo, é o seguinte, você é um homem de negócios, né? E quando se faz negócio, entre as partes, se espera cumprimento de contrato. Você apresenta um plano de negócios, o cidadão aceita ou não aceita, faz ponderações, mas se você chega num acordo, você estabelece alguns critérios e vão seguir, vão cumprir aqueles critérios, aqueles pré-requisitos, enfim, aquelas cláusulas contratuais. Aí é o seguinte, o Brasil vai lá, faz a sua defesa para sediar a Copa do Mundo. A FIFA diz assim, ó, vocês querem? É assim que funciona. Vocês querem? É assim que funciona. Não tem história de meia entrada, comercial de cerveja está liberado, pode ter cerveja dentro do estádio, não pode ter cerveja dentro do estádio, enfim. O tipo de estádio a ser construído, quantas sedes, os critérios de segurança, de contratos, enfim, de prioridades. Aí tudo bem, o Brasil diz, ok, pode fazer que nós aceitamos, vamos fazer no Brasil. Aí chega agora, dois anos e meio antes da Copa, aí o Brasil está discutindo agora o seguinte, é meia entrada, é consumo de cerveja no estádio, é tipo de estádio, enfim, quer dizer, aceitou e agora não aceita mais? Meio esquisito, né? Com certeza. Um dos legados aí que realmente vão permanecer é que é essa questão da gestão como um todo, em termos de negócio. Eu tive possibilidade de conversar algumas situações de negócios envolvendo empresas privadas para esta Copa e a verdade circundava por isso aí. Era o medo de que? Ah, hotelaria. Então, empresas aí vestindo valores expressivos, né? Contando já com todo o mecanismo das empresas que prestam assessoria para a FIFA, né? Que são de fora, então elas vêm para o Brasil, elas se relacionam com todo esse universo de empresários e o contato que eu tive foi pontual. Eles falaram, não, sim, mas a gente vai, nós vamos fechar o negócio com a FIFA e a garantia de que realmente o evento vai realmente trazer o retorno esperado. O que daí é a questão da infraestrutura nas cidades, né? Que a Copa do Mundo, a FIFA, ela exige por quê? Não é de um clube, por exemplo, a sediar uma Copa, um jogo. É uma questão de uma cidade e de um Estado. Então, todos os investimentos, e o que eu tive mais próximo, eles alegavam. Será que realmente o governo vai cumprir a parte deles? Porque a iniciativa privada cumpre, que tem planejamento, tendo recurso, executa e coloca a obra em pé dentro do prazo previsto. E, infelizmente, né, eu hoje, se eu conversar com os grupos que eu conversei todos, eles vão, a gente vai ter a mesma conversa, né? O risco de operação ainda está existindo, né? Que com atraso, existe, pode vir até existir uma questão de uma demanda não tão expressiva de realmente, de um mundo querer vir ao Brasil, efetivamente, para participar. Mas, no futebol, a regra é clara e nos contratos também. Então, eu entendo que o Brasil, quando chancelou o planejamento da FIFA, não haveria por que nós estarmos hoje discutindo meia entrada. A questão de bebida, então, é obrigatória, porque os percentuais de participação dos grupos investidores que trabalham o consumo, a venda, é primordial para a evolução do evento. Então, chegar num momento desse e fazer um questionamento de poder ou não, então, eu acho que é um exemplo aí que o Brasil está dando negativo de como não fazer essa relação comercial. Agora, é engraçado também, né? Porque eu estou me lembrando aqui de BR-101, de rodovias também, porque aí a sociedade cobra duplicação. Duplicação da SC-401, duplicação da BR-101. Não, não, vamos duplicar. Aí, de repente, depois da duplicação, no contrato da duplicação, tem pedágio. Então, a sociedade pede, ela sabe que vai ter pedágio, mas quando começa a cobrança, aí vão lá e trancam a rodovia porque não querem pedágio. Sim, mas então tinha que ter protestado antes, nós queremos sem pedágio, né? É, mas o problema, Renato, é que esse legado custa muito caro para o país. Esse é o problema. Só para atualizar o professor Pecos, esse número de 30 bilhões já está em 50 bilhões. Pois é? Então, eu... Foi um ano atrás que eu recebi. Isso, eu botei hoje no Google legado, legado da Copa. Tá, e aí, o que apareceu lá? Então, todos os pressupostos, e aí acho que esse é o grande problema, está em cima de pressupostos econômicos, que não acho que essa seja a demanda do país. Então, tá lá, o turismo vai aumentar, o PIB aumenta, enfim, gera emprego e assim por diante. Mas se a gente fizer uma reflexão, né? E você citou o PAN no início do... O PAN, ao meu juiz, foi uma vergonha. O que ficou do PAN, né? Ficou nada. O Maracanã, por exemplo, eu tenho alguns dados aqui. Então, no Maracanã, por exemplo, foram gastos em 2007 400 milhões para reformar para o PAN, e hoje esses 400 milhões foram literalmente jogados no lixo, né? Ou seja, porque ele destruiu, o Maracanã foi todo destruído, né? E nós estamos gastando outros 1 bilhão para fazer um estágio novo. Então, o problema do legado é que ele custa muito... Vejam bem também, o Maracanã estava tombado pelo patrimônio histórico. Então, às vezes, para você conseguir fazer algumas coisas no Brasil, as leis e a complexidade das relações entre o governo, né? Mas a falta de planejamento, você faz um puxadinho para o PAN... Exatamente. E depois faz tudo de novo para a Copa, né? O Maracanã recebeu 3 intervenções nos últimos 15 anos. Se você somar o que foi gasto no Maracanã nos últimos 15 anos em 3 intervenções, dá para ter feito o Maracanã novo. Já sem contar o dinheiro para a Copa agora. Então, todo mundo sabe, o que falta no Brasil é planejamento, mas muito mais do que planejamento é executar o planejado no prazo. É isso que acontece. A Copa do Mundo vai acontecer, vai ficar um legado, como o Pecos falou. A gente vai entrar no mundo dos grandes eventos. O mercado de futebol no Brasil vai crescer muito em função disso. Já está crescendo em termos de marketing, em termos de organização dos clubes, em termos de direitos televisivos. Tudo isso é uma tendência de crescimento. Vai melhorar o nível de negócio, o nível de gestão. A gente vai aprender muito. Talvez há um custo muito caro, né? Talvez há um legado que vai chegar atrasado. Como você falou, vai custar 50 bilhões, principalmente para as cidades que estão envolvidas na Copa. Mas o Brasil está precisando disso há 30 anos. Às vezes a gente faz as coisas aqui, por exemplo, em Madri eles fizeram um novo aeroporto. candidatos, como eram a Olimpíada, e você vai no aeroporto de Madri, ele está pronto para os próximos 30 anos de Madri. Então não foi feito só pensando que eles iam ocupar durante a Olimpíada ou para poder ser candidato. Não, já foi pensado por uma necessidade que a Espanha tinha e que Madri tinha. Então lá as coisas são feitas dentro de um conjunto, de um contexto de longo prazo. E são cumpridas. Estavam lá, se programaram, fizeram, estava pronto. Então isso, essa responsabilidade no trato da coisa pública e nas necessidades que as pessoas têm, é que é levado de uma maneira diferente nos outros lugares. E que no Brasil parece uma frouxidão enorme, a verdade é essa. Bom, vamos fazer o seguinte, eu preciso chamar o intervalo comercial e em instantes estaremos de volta aqui no Conversas Cruzadas para discutir Copa do Mundo, planejamento, o que vai ficar para o país, como é que nós estudamos hoje, intervalo e até já.